Acabou a desculpa de falar que soldar com MIG sem gás a solda fica ruim. Você vai aprender técnicas nesse vídeo que vai melhorar 100% a qualidade da sua soldagem no MIG sem gás. Galera, quem quer aprender com detalhes hoje, esse é o vídeo completo. O bico, por exemplo, quando está nessas condições, está na hora de ser substituído por outro. Está vendo? Aqui é o arame 0.8. Aquele furinho ali, ele já está muito largo, ele gastou demais. Então o arame fica muito solto. Eu vou trocar por um novo. É sempre bom observar o bico. Aqui é 0.8. Bico 0.8 para o arame 0.8 autoprotegido. Você está vendo aqui o erro de muitas pessoas? A galera está começando, não sabe? Deixa o bico muito próximo da chapa, da chapa a ser soldada, está vendo? Deixa o bico até encostar. Você não vai conseguir uma solda boa. Você vai estragar o bico rápido. Você vai obstruir o bico, está vendo? Agora eu levantei. A posição correta é essa aí, ó. Você deixar ele na faixa aí de 5 a 8 milímetros. Quem solda nesse processo sabe que eu estou falando que essa distância de 5 a 8. Você não pode deixar muito longe também, senão você não consegue soldar, galera. Você vai ter todos os detalhes, está vendo? Eu estou simulando ali a distância ali, ó. Está mais ou menos uns 8 milímetros. Você pode fazer movimento zigue-zague, você pode puxar reto. Geralmente a gente indica você soldar empurrando a tocha, igual eu estou fazendo agora, ó. Eu estou empurrando, fazendo um movimento zigue-zague. Daí eu já vou te mostrar como que fica o bico. Geralmente a pessoa não sabe. Está vendo, galera? Essa situação aí, ó. Quando o bico está nessa situação, já passou da hora de você limpar. E eu vou te mostrar como que limpa o bico. Não dá para ficar soldando com o bico assim, ó. Está vendo? Você pega um alicate e eu limpo assim, ó. Deixa no comentário como que você faz essa limpeza. Eu pego um alicate comum, passo ele ali com cuidado, ó. E rapidamente aqueles respingos, aquela escora ali, o respingo da solda, ela vai sair, está vendo? Ela vai desobstruir ali o bico. Aí, galera, agora o bico já está nas condições aí de eu voltar a trabalhar. Mas eu vou trocar ele. Como eu falei, esse bico já está bastante gasto. Eu já utilizei esse bico aí desde quando eu peguei essa máquina. Tem meses que eu estou com ele. Então, se você fazer a limpeza, dura muito. Eu coloquei um novo agora, está vendo? Então, vamos regular aqui. Essa máquina você regula em milímetros, o que facilita muito também a regular. Já coloquei dois milímetros ali porque é chapa 14. Quem conhece sabe que a chapa 14 é dois milímetros. A técnica é empurrando. Pode fazer movimento vai e vem ou zigue-zague. Aqui, no caso, eu vou fazer o zigue-zague para você ver, mantendo ali o bico de 8 a 5 milímetros de distância, nem mais nem menos. Está vendo, pessoal? Estou fazendo a soldagem ali. É importante você trabalhar aí com os EPIs, né? Estou com blusão, estou com luva. Aí, galera, pode ver com clareza. Isso aí ficou uma imagem muito boa, movimento zigue-zague, mantendo o bico afastado da peça, os 5 a 8 milímetros que eu falei. Se você abaixar o bico, você vai ter problema. E se você levantar muito também. Então, mantenha aí essa distância de 5 a 8, fazendo um movimento zigue-zague e andando com ela, fazendo o preenchimento. Essa escória é normal. O processo MIG sem gás, o FCAW, ele dá sim um pouco de escória, mas é pouca. Eu limpo com a escova de aço rotativa, aço trançado. Pessoal, vai usar a escova rotativa. Não deixe de usar óculos, tá? Não deixe de usar óculos, porque realmente é uma ferramenta muito perigosa. Aí, pessoal, olha que cordão que ficou. Vamos falar que ficou um cordão mais ou menos bem preenchido aí. Não deu mordedura na chapa, não deu broca, não deu falha. Daquele lado ali, foi um que eu fiz também com o MIG sem gás tem um tempão. Foi uma aula que eu dei aqui. Esse ficou mais retinho, porque eu puxei reto. Tá vendo? Aqui eu puxei reto. Tem essa aula aí no canal, tá, pessoal? Agora a gente vai partir para a descendente. Uma das soldas que no eletrodo revertido demora para você aprender. Nesse processo, você aprende rapidinho, porque realmente é fácil. Tá vendo? Ziguezague, descendo, mantendo o bico afastado. Agora eu vou aumentar um pouquinho, porque é a chapa de 3 milímetros. Eu vou aumentar um pouquinho, você tá vendo ali? Eu coloquei entre 2 a 2,5 e vou fazendo a vertical descendente. Pode ver a fusão que tá dando, pessoal. Tô aproximando para vocês verem a fusão que tá dando. E agora você vai ver o movimento por trás da máscara. Olha só, pessoal, eu confesso para vocês, não é difícil soldar vertical descendente no processo FCAW. Bem mais fácil com o eletrodo. Tá vendo? Vou fazendo o ziguezague, mantendo a poça de fusão ali por igual, depositando o material. E o bico continua afastado aí de 5 a 8 milímetros. Pode observar, ele tá começando a sujar. Daqui a pouco eu vou ter que limpar ele de novo. Aí, pessoal, tá vendo? Olha só como que ficou a solda. Ficou numa qualidade aí, mais ou menos, não ficou? Limpei ali para você ver que é a soldagem do MIG sem gás, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não é MIG sem gás, é MIG sem gás, pessoal. Você consegue resultados aí muito bons. Vamos dizer o nosso mais ou menos aí, né? Pelo menos, tá vendo? A solda ficou sem mordedura, sem broca, sem poro. Aí, ó, começou a sujar rapidamente. Passa o alicate ali, é muito rápido. Você já tira, você já vai desobstruir, tá vendo? Limpei ele, tá pronto para fazer as soldas aí, continuar o trabalho com perfeição. Galera, outro tipo de solda aí, muito utilizada no dia a dia da serraleria, do robista. Eu trago aqui para vocês as soldas que realmente você precisa fazer e tem dificuldade. Essa solda, por exemplo, a gente vai fazendo preenchimento ali, ó, no ziguezague. Tá vendo? Você tem que descer ali fazendo preenchimento. É um tipo de solda que eu já ensinei no canal aí, fazendo eletrodo. Porém, também não é muito fácil fazer no eletrodo, né? Eu te falo que esse processo aí, se você dedicar, você vai ver que o aprendizado é bem rápido. E você consegue excelentes resultados. Aí, galera, essa solda aí, eu já vou fazendo ela movimento ziguezague. Percebam que a corrente está um pouco baixa. Eu deveria ter colocado quase três ali, ó, no três da máquina. Mas eu vou continuar ela, tá vendo? Quando ela falhar um pouquinho assim, ó, é porque a corrente está baixa. Eu poderia ter aumentado um pouquinho essa corrente aí, mas mesmo assim, você observa que eu vou conseguir fazer uma solda aí, vamos dizer, de qualidade. Tá vendo? A chapa vai esquentando, ela vai derretendo melhor. Então, quando o arame falhar ali, ó, você tem que aumentar mais a amperagem, porque ele não está dando conta de derreter o arame. Mas, mesmo assim, eu consegui fazer uma solda ali, mais ou menos. Vamos fazer a limpeza ali, ó. Preenchimento perfeito de duas vigas U com apenas um passo de solda, tá vendo? A gente faz esse tipo de solda aí em telhado, estrutura metálica, mezanino. Galera, utilizei nesse vídeo a Ecoflux 120C1 da Megatec Brasil. Todos os links estão na descrição. Uma máquina super leve, portátil. Você trabalha com arame aí de um quilo, tá? Você coloca arame de um quilo e dura bastante. Eu fiquei surpreendido aqui o tanto de solda que eu fiz. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Faça o treinamento de vocês e sigam as dicas aí que, com certeza, vocês vão melhorar a solda de vocês. Galera, a Soventex Tintas é parceiro nosso aqui no canal. Na descrição tem todos os links. Faça o convite para você seguir eles também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Uma empresa que está há 60 anos aí no mercado, trazendo inovações, tecnologia, atendendo todos os setores aí da área industrial, da área de serralerias, pinturas. Galera, obrigado aí por assistir o vídeo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera. Legenda Adriana Zanotto